Se tudo lá fora está cinza Esqueça um momento, sufoco Esqueça e venha me amar Esqueça um momento, sufoco Esqueça e venha me amar Vamos viver este sonho Que tanto a gente quer Só nesse instante seu corpo Você é minha mulher Amor em mim Jogue suas amarras e amarre em mim Esqueça o mundo lá fora A felicidade e a glória a ti Esqueça o mundo lá fora A felicidade e a glória a ti Esqueça um momento, sufoco Esqueça e venha me amar Esqueça um momento, sufoco Esqueça e venha me amar Vamos viver este sonho Que tanto a gente quer Só nesse instante seu corpo Você é minha mulher Amor em mim Jogue suas amarras e amarre em mim Esqueça o mundo lá fora A felicidade e a glória a ti Esqueça o mundo lá fora A felicidade e a glória a ti Amor em mim Amor em mim Jogue suas amarras e amarre em mim Esqueça o mundo lá fora A felicidade e a glória a ti Esqueça o mundo lá fora A felicidade e a glória a ti A felicidade e a glória a ti Obrigado.